Então, eu tava na casa da minha irmã, lá em Caxias do Sul, e ela veio e disse, ó, tem uma ligação pra ti. Aí eu atendi, e a moça se identificou, sendo do Trilegal, e ao fundo eu já ouvi a voz do Fernando, né, então eu disse, opa, então, parece que é a coisa séria, né. E aí eu falei com o Fernando, e aí, então, ainda tô, né, ainda tô emocionado com o prêmio, né. Eu compro toda semana, um, às vezes dois, geralmente pro aplicativo, mas quando eu compro também com a moça aqui, sempre também, quando eu passo por aqui. Em princípio, primeiro pagar as continhas, né, e depois pensar bem direito o que eu vou fazer, né. Eu já ganhei um prêmio da rodada especial quando era dois mil reais, né, faz um tempinho já, então agora seria a segunda vez, né, e deu tudo certo. Por isso também que eu vi que é algo assim de confiança, e eu continuei comprando. A PAI também, né, sempre é beneficiada, né, e a gente, de certa forma, contribui também um pouquinho com o pessoal da PAI. Eu sempre compro na confiança e fé que um dia eu vou ganhar, né, então só ganha quem compra. Então não percam as esperanças, que um dia a sorte veio pra mim e pode ir pra vocês também. E o bom sábio, né.